Abdução unilateral 45 graus, quer dizer 45 graus da perna, abdução da perna esquerda com a mini band. No vídeo de hoje eu estou compartilhando contigo exercícios para aliviar dores ou melhorar essa questão da condromalacia, que é uma questão que muitas pessoas me perguntam. Então, vão ser quatro exercícios. Esse é de estabilidade, pode descansar. Esse é de estabilidade de joelho. Estabilidade de joelho é fundamental para nesses casos, porque tu precisa ativar o glute médio, o joelho precisa estar fortalecido, se o cara tem uma condromalacia no joelho, o quadríceps tem que estar forte, a parte anterior, posterior, o glúteo tem que estar forte. Segundo exercício, galera, é ponte. Muitas pessoas negligenciam esse exercício, principalmente os homens. A ponte é muito eficaz para esses casos de condromalacia, porque, repito, a gente precisa ter toda essa parte fortalecida, quadril, glúteo, quadríceps, enfim, vai lá. E eu vou botar ainda um mini band aqui para dar uma fortalecida no glúteo médio. É isso. Dá para dar uma dificultada. Para, tira o pé direito do chão e faz uma abdução. Ah, agora te ralei, né? Ah, dificultei o exercício. Deu duas, desce, relaxa e faz para o outro lado. Ó, já foi o terceiro exercício aí. Mantendo aqui alinhado. Deu dois, volta. Terceiro, stiff. Então, posterior. Ela vai fazer o stiff, mantendo a lombar tudo direitinho. Porque ela precisa de uma posterior forte, galera, para auxiliar essa condromalácia, né? Para, enfim, diminuir os sintomas e fazer com que o aluno ganhe força. Se ela tivesse condromalácia, o meu objetivo máximo dela seria, meu com ela, seria ganhar força, né? Se tivesse sobrepeso, aliviar a carga, né? Sobrepeso, emagrecer e muito fortalecimento. Então, joelho, panturrilha, quadríceps, glúteo. Então, a gente viu antes glúteo, agora a gente está na parte posterior. Mais uma. Mantendo do stiff. Não é aula de stiff, tá, galera? Só estou falando para como fazer com esse exercício ser benéfico para a condromalácia. Quarto exercício é um agachamento isométrico na parede. Sabemos que a condromalácia, a gente tem que respeitar o ângulo, né? Tem pessoas que conseguem agachar até 45 graus, um pouquinho mais, até 90. Então, a gente precisa respeitar isso. A gente precisa ganhar força até o ângulo que ele consegue. Uma das estratégias bacanas é usar o agachamento isométrico. Vamos lá. Vamos supor que ela tem uma condromalácia que ela consegue fazer até 90 graus. Vai até 90. Mão no peito. É isso aí. Um trabalho de... Tu quer deixar um pouco mais difícil? Bota um mini band fazendo com que ela faça um glúteo médio junto aí. Ah, mas o meu aluno não consegue descer tanto assim. Sobe. Simples assim. Faz até onde o teu aluno consegue. Ó. Barbadinha, postura. Então, é um exercício simples, galera, que a gente precisa usar. A gente tem vários casos de sucesso aqui dentro da Gol e também no Personal. Praticamente todos os alunos que nos procuraram com condromalácia, hoje eles conseguem pular numa caixa, por exemplo. Aquela caixa lá, tem alunos que conseguem pular não naquela lá, mas um pouco mais baixa. Porque a gente faz esse trabalho bem feito.